Hora do WhatsApp 991 11 14 43 Boa tarde Nico, me chamo Angela, sou de Patinga, bairro Esperança Mando um beijo pras minhas filhas Gabriela e Isabela Aí ó, Gabriela e Isabela estão beijadas Obrigado Angela, próxima Boa tarde Nico Aniversariante do dia? Rapaz Ai, amanhã, deixa eu ler direito lá Hoje o nosso parabéns é adiantado só um pouco Pois amanhã é aniversário do nosso querido apresentador do MG Record, Saulo Bernardo Vem cá dar um beijinho, né Lamonier? Você quase não tem oportunidade de beijar ele, coitado Só beija eu, né? Aí Aí, em nome da equipe, sinta-se beijado, Saulinho Apresentador do MG Record, competente apresentador, Saulo Bernardo Deixamos pra ele nosso abraço e carinho da equipe do Balanço Geral Aí sim, hein, Saulinho? Tamo junto, garoto A gente fala assim Equipe, apresentador do MG Record, apresentador do Balanço Geral Mas é todo mundo TV Leste, né? É TV Leste, né? São... A gente não concorre um com o outro Muito pelo contrário, né? Saulo me ajuda muito aqui no Balanço Geral Quando não posso apresentar É um grande irmão, né? Sobretudo, ético Aí Aí é top Parabéns, Saulinho Próxima Nico, cadê a dancinha? Não, não, não vai ter dancinha não Porque o Brasil ganhou só de dois Hã? A do Pombo Aí sim, hein? Alô, Pombo! Meu filho fica aqui esperando pra dançar junto Olha ele aí, o Lourenço soltando pela primeira vez uma pipa Aí sim, ó É, tem gente que é criado no apartamento Não, não tem pipa não Mostrou só ele Eu tenho que acreditar que a pipa tá E a pipa Cadê a pipa? Olha lá, o diretor mandando eu perguntar Cadê? O homem gosta de apuração, né? O homem quer apurar Cadê a pipa? E não tem linha também aqui não É Somos de Teflotone Amamos você E era na praia isso aí Tamo junto Ei, saudade de uma praia, hein? É O diretor tá ali Faz um aumento, né? Como é que eu vou pra praia? Fica sorrindo Próxima É Boa tarde, Nico Tudo bem? Estou aqui assistindo o Balanjeral Sua alegria contagiante Uou É Desejo muitas bênçãos em sua vida Grande abraço Nico, faz uma dancinha Por favor Ela pediu Adoro Uuuu Olha lá Sou o Mercês de Coronel Fabriciano A Mercês gosta da dança também A turma gosta, né, rapaz? Boa tarde, Nico Tudo bem? Tô jóia Sou a Luciana de Teflotone Bairro Jardim São Paulo Mande um beijo pro meu netinho Alexandre Seu programa é nota mil Olha o Alexandre aí E ele gosta de planta lá Gosta de planta lá Aí sim, hein? Ó, Alexandre Joga uma aguinha aí, ó Então Como que chama a planta? A planta eu não sei não Eu mexo só com negócio de prato Cara de cavalo chama essa planta? Não, que cara de cavalo Tem isso que não Próxima Olá, Nico Sou o Wesley de Teflotone Assisto o programa todos os dias Gostaria que você mandasse o alô Pra minha mãe, Laura Meu amigo Jeremias Aí, ó E tem três amigos A mamãe dele, a Laura O Jeremias É o terceiro amigo dele lá Jairão, é amigão dele Aí, quando você vier em Teflotone Quero te encontrar Pra tomar um café e tirar uma foto Abraço pra toda a equipe do Balanço de Jairão Não, vamos lá naquela padaria da esquina Você tomei o Jairão Felipe e o Plus Você tamo na padaria da esquina lá? Esses meninos comeram, rapaz Dez horas da manhã É, não sei o que Aí sim, hein? Ó o Jeremias lá, Jairão O Jeremias tá indo pregar onde será, hein, Jairão? Ele tá indo pregar Sobre lamentações de Jeremias Olha lá Aqui cê deixa Valeu, Wesley Eu vou levar o Jairão aí, hein A gente ia lá hoje, Jairão Mas eu fui convocado pra Tá da prova do Enad aí domingo Pra mim rolou minha agenda toda Alô Alô, Micael Na próxima a gente vai Boa tarde, Nico Tudo bem? Eu não perco o seu programa Você é mil Meu nome é Geraldo Sou de Capelinha, Minas Gerais Capelinha, terra boa Próxima Oi, Nico, tudo bem? Eu sou de Governador Valadares Bairro Elvamar Elvamar você conhece, né? É Meu nome é Gabriel Quero mandar um abraço Pra toda a minha família Seu programa é nota mil Fica com Deus Você sabia que o segundo melhor Bairro que é o Homem de Valadares É o Elvamar? Qual que é o primeiro? Carapina, rapaz O Elvamar E sua homenagem aí, ó Próxima Oi, Nico Boa tarde Aqui é a Amanda De Novo Cruzeiro Manda um abraço pra mim Hoje estou completando Mais um ano de vida É Aproveitando que hoje É dia de dancinha Faz uma em minha homenagem Gosto muito de você E da sua equipe Inclusive lá no No Instagram da TV Leste Tem uns meninos Dançar hoje Bomba comigo lá, Júnior Bomba Vai dançar aí Põe essa aí, Gabigol Será que tem ela aí? É bomba Hã? Bomba Não sei o que é bomba Mas dançar aí Isso aí é bomba Ó o Júnior mandando eu dançar Se é Sena é Senegal Eu quero te dar a noite Eu quero te dar a noite Eu quero te dar a noite